Chegando com informações urgentes para você sobre o 14º salário sendo pago pelo governo de R$2.604 no mês de dezembro, mais especificamente no dia 31, no último dia do ano. Eu vou mostrar aqui uma matéria para vocês que está sendo repercutida no Google, chegando para todos os aposentados e pensionistas do INSS que já vieram me perguntar também, vai ser pago o 14º, já no dia 31, R$2.604? Quem vai receber e por que esse valor aí de R$2.604? Se prepara que eu vou mostrar para você aqui essa matéria, eu vou explicar os detalhes e já se inscreve aqui no canal, o maior canal de financeira do Brasil. Eu sempre venho trazendo muitos esclarecimentos, vários esclarecimentos para você que está aí do outro lado, sobre o 14º, sobre o empréstimo consignado, aqui na João Financeira TV. Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e vamos então, vamos para essa matéria, vamos ver o que é que está acontecendo aqui, já que está todo mundo me mandando mensagem, todo mundo me perguntando sobre esse assunto. Olha só, o 14º salário do INSS, parcela única de R$2.604, já está confirmada por governo para antes do ano novo, no dia 31 de 12, e aí confira as últimas notícias divulgadas sobre a PL. Então, essa matéria foi publicada pela redatora que está aqui, o nome Bia Freire, já no dia 27, às 10 horas e 34 minutos da noite, ela colocou essa matéria, e ela coloca assim, E aqui, eles colocam também algumas fontes, né, e diz, o 14º salário do INSS dos aposentados é muito procurado por beneficiários do órgão, contudo, há notícias sobre a parcela extra que precisam ser conhecidas pelas pessoas que procuram por esse assunto. Então, ele explica aqui, que a proposta é pelo deputado Pompeu de Matos, do Rio Grande do Sul, pelo projeto de lei 4367 de 2020, que prevê o pagamento de um 14º salário do INSS, que deve ser direcionado para aposentados e pensionistas. Também fala aqui nessa matéria, para conferir outros tópicos aqui sobre o INSS e o 14º, e as pessoas perguntam, então, mas por que esse valor, o que é que tem aqui? Qual o valor do 14º salário do INSS? Segundo o texto do INSS, segundo o texto do projeto, então, o valor do 14º salário do INSS deve ser proporcional ao valor recebido pelo aposentado ou pensionista. Então, vale lembrar que o benefício deverá ser pago em duas parcelas, contudo, se for pago em parcela única, o valor chegará e será de R$ 2.604, pois, como o valor do abono pode ser até de um salário, se somarmos R$ 1.302 mais R$ 1.302, resultará em um valor de R$ 2.604. Eu quero explicar ainda melhor, mas me acompanhem aqui, nessa notícia aqui, que tem um exemplo, mas eu quero chamar a sua atenção aqui para me acompanhar, para você não perder, assim, a informação dos valores aqui. O salário mínimo, no momento, é de R$ 1.302, que está no diário oficial. Eles deram, inclusive, um exemplo aqui, que o aposentado que recebe um valor igual a um salário mínimo, deve receber o valor de 14º salário equivalente a um salário mínimo. O aposentado ou pensionista que recebe um valor superior a um salário mínimo, deve receber um 14º salário a um salário mínimo somado de uma parcela proporcional à diferença entre o salário mínimo e o teto do INSS, estimado em R$ 7.087. Então, o cálculo é um cálculo proporcional, pois é importante ressaltar que o teto do salário mínimo para o ano de 2023 está fixado em R$ 1.320. O orçamento de 2023 já está aprovado pelo Congresso, então, seria um valor de R$ 2.640. E ainda fala aqui, quem tem direito ao 14º salário do INSS? Quais são as regras para receber o 14º salário? É aposentados, pensionistas, quem recebe auxílio-doença, auxílio-acidente e auxílio-reclusão, que, inclusive, nessa matéria não está completa, não tem essa informação. O 14º salário do INSS vai ser pago no dia 31? Essa é a pergunta que se coloca aqui nesse título e as informações. Agora, eu vou colocar uma informação para vocês aqui que é muito complementar esse assunto. E voltando para cá, as pessoas me perguntam assim, é R$ 1.302,00, pagamento no mês de dezembro. Eu vou melhorar essa explicação, vou pedir para que você me acompanhe até o final aqui, porque eu preciso complementar bem a informação. R$ 1.302,00 ou R$ 1.320,00? O Bolsonaro assinou o novo salário mínimo em R$ 1.302,00 e já está no diário oficial. Porém, na LOA, a lei orçamentária anual, inclusive o Lula conversou com a equipe econômica, já foi aprovado o salário de R$ 1.320,00 no orçamento da União. Todos os gastos do ano vão estar nesse orçamento e foi aprovado R$ 1.320,00. O que vai acontecer, então? O que acontece depois dali? Como o Bolsonaro aprovou e saiu no diário oficial em R$ 1.302,00, o Lula, teoricamente, muitas pessoas dizem que ele assume ou não assume, eu quero que você coloque a sua opinião. O Lula assume esse compromisso, saindo dia 1º, ele vai subir a rampa, vai ser intitulado como presidente, coloca a sua opinião aqui. Mas, enfim, a questão não é essa. O Lula, quando assumir a presidência, isso deve ocorrer ao natural, pela legislação que o protege, venceu as eleições. Então, quando ele assumir, ele coloca o salário como uma medida provisória de R$ 1.320,00, pois já tem orçamento para isso. Então, aprovando o 14º salário, e eu digo aqui, se aprovar o 14º salário, porque precisa passar em outras comissões, será de R$ 2.640,00. E agora, eu preciso salientar uma informação aqui, por que R$ 2.604,00 e sendo pago em dezembro, gente? R$ 1.302,00 o Bolsonaro assinou. Esse salário, ele só vale no mês de janeiro. Então, eu pergunto para você, agora eu quero que você responda, tem como pagar dia 31, se o Bolsonaro assinou um salário de R$ 1.302,00, e o salário só vai começar a valer em janeiro? Então, existe, infelizmente, muita desinformação na internet. O salário que o Bolsonaro assinou só vale em janeiro. Como que vai aprovar pagar um 14º no dia 31 de R$ 2.604,00, se o salário é R$ 1.212,00? Então, não teria como ser, seria R$ 2.424,00. Então, não fecha as informações, o Bolsonaro não assinou o 14º salário ainda. E vamos ver, assume o Lula agora, será que ele vai pagar o 14º? O Lula vai ser um presidente melhor do que o Bolsonaro? Coloca aqui no comentário. Eu vou estar em Brasília em breve, eu quero que você acompanhe aqui no canal para trazer mais informações. É muita desinformação na internet. Eu queria muito que você compartilhasse esse vídeo, pois pessoas recebem um vídeo desses, às vezes só leem o título, às vezes só olham a capa. E você, anda julgando os livros pela capa? É importante que você assista os vídeos até o final. Quando você estiver aqui no canal, vou deixar muito claro as informações. Amanhã, de manhã, às 10 horas da manhã, vai ter um sorteio de um 14º, mas esse é eu que vou pagar aqui. Então, se vocês estiverem inscritos e participarem da live amanhã, na live premiada, você pode se inscrever no link que está aqui embaixo, e receber um 14º salário. Se você assistiu esse vídeo até agora, deixa o like aqui e me ajuda a compartilhar, que eu vejo vocês amanhã de manhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho